De 21 a 28 de agosto acontece a 23ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A semana foi aberta oficialmente pelo governador José Ivo Sartori em Porto Alegre. Em 2016 ela dizia, proteger é garantir o total e igual acesso a todos. O desafio da inclusão é nos entendermos não como um favor da inclusão em que as pessoas com deficiência são incluídas como favor a elas, e sim a sociedade perceber que inclusão é nos incluirmos todos, ou seja, é a sociedade viver a inclusão na sua plenitude. Muitas vezes nós percebemos, e aí vem uma fala específica para as famílias, e principalmente as famílias do interior dos municípios. A família é protetora por natureza, ela acaba sendo super protetora e às vezes ela acaba sendo limitadora. Um dos desafios é exatamente chamar a atenção das famílias para que elas sejam estimuladoras. E isso lá nos municípios do interior, no interior do interior dos municípios, é mais do que relevante. Então, vem uma mensagem específica para essas famílias. Percebam que elas ao estimularem os seus familiares, seus filhos, seus irmãos, elas realmente preparam eles para a vida e aí a inclusão se manifesta. Então, como vai chegar no interior, nós diríamos que lá no interior dos municípios não é uma questão de acessibilidade arquitetônica, não é uma questão de acessibilidade programática, é uma questão de acessibilidade atitudinal. Ou seja, é as pessoas perceberem que precisam estimular as outras para que elas busquem o exercício da vida. E aí todos nós nos realizamos. A programação vai até o dia 28 e inclui atividades culturais, esportivas e seminários sobre inclusão na educação, na saúde e no mercado de trabalho. Este ano, a semana tem como tema Todos pela Acessibilidade e Inclusão. Todo cidadão, nós precisamos, eu acho que primeiro, prestar atenção. Prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas até não se sensibilizam, não agem por receio de não saber como fazer. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir a questão da equidade. Existem diferenças, mas cada um dentro do seu espaço precisa ter a sua presença. E eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu acho que hoje a sociedade está mais aberta a isso. Hoje as próprias empresas estão abrindo espaços, mesmo que seja por uma questão legal, mas abrindo espaço para a inclusão de pessoas com deficiência. E eu acho que as pessoas também precisam saber que existem. Hoje mesmo a gente falou das vagas existentes, mas que muitas vezes até a pessoa que precisa e que gostaria nem sabe que existe dentro de um cine vagas disponíveis. Então, cada vez mais nós precisamos falar no assunto. Quanto mais a gente falar, mais acessibilidade a gente vai estar mostrando para a população e para quem precisa dessa informação. Aleluia, 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 Aleluia.